Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Hoje eu vou trazer um aquário pra vocês aí no canal da Daniela Souza Peixe, pessoal. Da Ana, de uma cliente nossa, pessoal, tá? Espero que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para todos, tá bom, pessoal? Que vocês ativando o sininho para todos, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos, tá? Que estão fazendo, que estão postando no meu canal, tá? Muito obrigada desde já quem é inscrito no meu canal, tá? Muito obrigada de coração, muita gratidão a todos, pessoal, tá bom? Muito obrigada mesmo, tá? Estamos aí rumo a 3 mil inscritos, se Deus quiser, logo a gente chega lá, tá? Domingo vai ter live, pessoal. Todos convidados para a live Daniela Souza Peixe, tá bom? Tá? Conto com a presença de vocês. Quem puder ir lá me ajudar, eu agradeço de coração, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar um aquário aí de uma cliente da gente, tá? Que ela mandou pra mim. Aí eu vou apresentar no canal Daniela Souza Peixe, tá? Sempre no meu canal tem novidades, tá, pessoal? Sou daqui de Marília, São Paulo. Tem minhas redes sociais, me seguem por lá. No Facebook, Instagram, tá? WhatsApp, tá bom, pessoal? Sempre tendo novidades aí no canal Daniela Souza Peixe pra vocês, tá? Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vim só fazer um convite pra vocês, passando pra falar um bom dia, uma boa tarde pra qualquer horário aí que vocês forem ver esse vídeo, né? Até a noite, qualquer horário, qualquer lugar do país que vocês forem ver esse vídeo do canal Daniela Souza Peixe, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Vão lá, comentem. Se tiverem alguma dúvida, deixem lá pra mim que estarei respondendo a vocês. Estou demorando um pouco, pessoal, ir aos seus vídeos, mas logo estarei lá, tá bom? Tenho um pouco de paciência aí, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vou mostrar esse aquário da minha amiga, tá? Que ela mandou pra mim, que é uma cliente nossa, tá? A gente tá nas feiras, todos os domingos, tá bom? Das oito às meio-dia. Vão lá fazer uma visita pra gente, pessoal, tá bom? Vão lá ver que temos peixinhos, temos rações, temos aquário, temos tudo para seu peixe ornamental, pessoal, tá bom? Vão lá fazer uma visita aí na Avenida das Indústrias, tá? A gente tá ali em frente do Talalá. Vão lá fazer uma visita pra gente, vão lá conhecer o nosso trabalho, ver os nossos peixinhos, tá? José faz manutenção também em aquário, lago, tá bom, pessoal? Se vocês precisarem aí, é só ligar para 014-997-868-426, falar com Daniela Souza Peixe, pessoal, tá bom? Então, esse aí é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Comentem, assistem um pouco as propagandas, pessoal, pra vocês poderem me ajudar, tá? Sempre por isso que eu peço lá, sempre tô escrevendo, pessoal, não pule as propagandas dos vídeos pra vocês me ajudarem, tá bom? Então, não pule as propagandas do vídeo do meu canal, dá uma ajudinha pra mim que eu preciso, tá, pessoal? Que juntos somos mais fortes aí, tá bom? E se Deus quiser, tudo vai dar certo, já tá dando certo, né, pessoal? Muito feliz aí pros meus seguidores que me seguem no meu canal Daniela Souza Peixe. Muita gratidão de coração a todos, tá bom? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, pra falar um bom dia pra vocês, tá? Tá bom, meus seguidores? Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo que eu estou fazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo novo no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, galerinha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.